Pelo primeiro, passou pelo segundo, dominou o balão, freitas, atirou o carimba, voltou, emendou o Eduardo, entrou! Gol! Do Guadalogo! Gugu, Gugu! Gustavo Sauer pegou o rebote, emendou, de prima, no pavante! Três, três minutos de jogo, a galera vai à loucura, agora no placar! 1, 0! E o detalhe, Sérgio! Um detalhe, garotinho, que se o árbitro e o VAR quisessem, poderiam até dar pênalti do jogador Bruno Gomes. Meia dúzia do jogador Eduardo, que está caído até agora na área do coxa. Só que o árbitro deixou a bola rolar, e houve uma rebatida do coxa, no meio, na intermediária, depois da meia lua, Gustavo Sauer, viu o goleiro adiantado, mandou um balaço! A bola morreu no ângulo direito do goleiro do coxa, 1 a 0, Botafogo, Gustavo Sauer, placar! Bet nacional! É o fogão arrasador, Gustavo Sauer, camisa 10, abriu uma contagem, aos três minutos de jogo, eu vou abrindo a gente! Era para o Diogo Oliveira, subiu, botou a zaga, a bola levantada, vai entrando e entrou! GOOOOOOOL! Do Coritiba, o goleiro PR estava avançado, e aí, o Bruno Gomes viu, tocou, de balãozinho, encobrindo a meta e botando no barbante. Aos oito, aos nove, aos nove minutos desse primeiro tempo, empata o jogo, Bruno Gomes, ex Vasco da Gama, um balãozinho inteligente, uma chocada inteligente, soltava, botar fogo e no contra-ataque, Lucas Perri estava muito avançado, empatou o Curitiba, agora no placar! É bipolar, é bipolar, cara! Você é um carioca bom de popite, gosta de esporte, cadastre-se agora na betinacional.com e lucre com as suas profecias, Gustavo Sauer vai bater no escanteio pela ponta direita, um a um, galera, Gustavo Sauer pelo Botafogo, Bruno Gomes, está pelo Curitiba, pelo escanteio, olha, Tiquinho de cabeça entrou! Botafogo! GOOOOOOOL! Do Botafogo! GOOOOOOOL! TII, TII, Tiquinho, 36, escanteio que Gustavo Sauer bateu, Tiquinho, subiu mais do que todo mundo, de cabeça, aquele cabelo lourinho agora, botou no barbante, o goleirão Gabriel nem viu, nem viu por onde ela passou, o fogão desempata, Tiquinho, camisa 9 agora! Botafogo! Dois! Curitiba! Um! E aí, Sérgio! E aí, garotinho, que eu falei que o Gustavo Sauer estava se destacando, ele colocou com a mão, não foi uma cobrança de escanteio, ele botou com a mão, de tanta perfeição, na cabeça do Tiquinho, entre os zagueiros, ele colocou no fundo, saiu com o abraço, dois a um, Botafogo, o Tiquinho Soares completando 50 jogos, garotinho! Artilheiro do campeonato, Vinícius Gama! É isso, garotinho, artilheiro isolado, 12 gols, Botafogo tem 30 no campeonato, de novo com 43 pontos, informando o gastro... Jogador de contrataque, olha o Curitiba sendo perigoso no contrataque, deu chequinho na meia, topou na área, saiu, perdeu, defendeu, Thiago... É, foi um contra-ataque rápido, mas errou no passe o Marcelino Moreno, olha o fogão! Olha o fogão de novo, ele vem com o Eduardo na ponta esquerda pra vir tossar, deu a primeira pedalada, passou, ainda vir tossar, ele é ensaboado, nova pedalada, passou, cruzou, rastei, emendou, defendeu, lá, ganhou! Gol do Botafogo! Fogo, Fogo, está lançada, foi em cima do goleiro Gabriel, ele largou e a mala foi no fundo do barbante! Agora o Botafogo aumenta aos 47, é o terceiro do fogão que está aqui, vai, e no placar... E a vibração da galera, Sérgio! Principalmente, garotinho, depois da jogadaça do Vitor Sá, que botou pra dançar, próximo da lateral, ele manda pra área, tem rebote, Sauer recebe, e não tem trabalho nenhum pra colocar no fundo, e pra fazer o terceiro do Botafogo, ele se destaca, Gustavo Sauer, 3x1, fogão, garotinho! É, galera, é o fogão que está demais, está demais, está demais, Vinícius Gama, a gendinha dele... É, já é o segundo gol do Gustavo Sauer no campeonato, agora... Bola, tocada de algum batismo, tem profundidade de Bianchi, cruzou o rasteiro, cortou a zaga, insistiu em passar, mete o pé no peito, matou agora o Chiquinho Soares, virando pro Eduardo, lá vem pela minha esquerda, disparou na ponta da canhota, virando o jogo, olha o Vitor Sauer, lançou, Chiquinho de cabeça, entrou! GOOOOOOOL do Botafogo! Chiquinho, Chiquinho, uma velocidade incrível, o contra-ataque do Botafogo, aos 5 do segundo tempo, é o fogão arrasador, agora marcando o quarto, o quarto no placar! BOTA-FOGO! 4! BOTA-FOGO! É essa, Thiago! E que golaço do Botafogo no contra-ataque, garotinho, puxado pelo Eduardo, ele avançou e serviu do lado esquerdo, o Vitor Sauer. Perfeito cruzamento, a meia altura, o Chiquinho até se abaixou com todo estilo, cabeceou o canto esquerdo, ela que couvou nela, o Gabriel ainda não conseguiu fazer a defesa. Colapso do Botafogo, sempre ele, Chiquinho Soares, fogão, goleada, 4 a 1, placar essa aí, atacadista! Olha a agendinha do Campeonato Brasileiro, Vinícius Gama! O décimo terceiro gol do Chiquinho Soares, artilheiro isolado, 32 gols, tem o Botafogo, líder e ataque mais positivo do campeonato.